E aí pessoal, beleza? Antes de tudo você está no 3 Dungeon Masters, meu nome é Vinícius E hoje vamos falar sobre o Mundo das Trevas, certo? Só que o que acontece? Essa versão aqui é a World of Darkness Que hoje ela sai como Chronicles of the Darkness Chronicles das Trevas, certo? O que acontece? Vocês conhecem, ou já ouvi me falar do jogo Vampira Máscara, Lúbis Homem Apocalipse Mago Ascensão e por aí vai, certo? Lá nos anos 90, até o início dos anos 2000 Esses jogos fizeram muito sucesso nos Estados Unidos, aqui no Brasil principalmente E ao longo de todo o mundo O que acontece? Esses jogos saíram pela editora chamada White Wolf Lá nos Estados Unidos, produzido inicialmente E aqui no Brasil quem trouxe foi a Devir Livraria A febre que tem hoje de D&D Se compara um pouquinho ao que foi a febre de Vampira Máscara, por exemplo Lá na segunda metade dos anos 90 até a metade dos anos 2000 No início dos anos 2000, aliás Quando chegou o D&D terceira edição E que modificou um pouquinho essa balança O que acontece? Jogadores mais antigos como eu, o Senoge, o KF não foi muito nessa onda Jogamos muito Vampira Máscara Tanto é que a galera que pediu pra gente falar sobre Vampira Máscara E sobre Clônica das Tevas, o Mundo das Tevas Eles foram os jogadores mais antigos que nos seguem lá no nosso Facebook Mas o que acontece? Eu vou contar a historinha desse cenário Como eu falei, a White Wolf lançava o Mundo das Tevas Ou os cenários, os jogos separados em específico Ou seja, Vampira Máscara, Apocalipse, Mago Assessão O Changeling, que eu esqueci o subtítulo dele A Múmia, Demônios e lá vai, um monte de entidades Só que eles saiam como jogos separados Que compartilhavam um cenário específico Que seria o Mundo das Trevas Que equivaleria ao nosso mundo Num formato punk gótico Muito caído nos anos 80 No formato dos anos 80 O que acontece? Lá pro final dos anos 90 E início dos anos 2000 Eu não vou me lembrar certamente o ano Acho que foi 2000, 2001 Por volta disso aí A produtora de jogos online CCP Comprou a editora White Wolf A CCP, ela faz jogos online Como o famosíssimo Eve Online Que é joguinho de nave Tudo muito bem É muito famoso Eu já joguei um pouquinho também Divertei um pouquinho com ele Mas eles compraram a White Wolf Com a intenção de adquirir Os direitos sobre o Mundo das Trevas O Piramáscara e esses demais jogos Para que pudessem produzir um MMO RPG No Mundo das Trevas O que acontece? Já tinha saído um jogo chamado Vampire Bloodlines Que vai sair a segunda A continuação desse jogo Bloodlines 2 Acho que é esse ano E eles tinham essa intenção De pegar esse sucesso mundial Que era o Mundo das Trevas O Piramáscara e por aí vai E fazer um MMO RPG Que na época dava grana Eles adquiriram a White Wolf Pegaram essa propriedade Começaram a trabalhar ela O MMO Que acabou nunca sendo lançado Saiu o trailer Saiu algumas coisas Mas nunca chegou a ser lançado E a parte de livros Da White Wolf As publicações Foram entregues Para uma editora Chamada Onyx Path Que até hoje Ela cuida de vários jogos Que eram da White Wolf E como Scion Trinity E vários outros jogos E inclusive até hoje Lança O Mundo das Trevas A Onyx Path Reformulou Todo o cenário Do Mundo das Trevas E lançou títulos novos Só que desvinculados Dos títulos antigos Porque Na terceira edição De Vampira Máscara O mundo acabou Houve a Guerrena E basicamente O Mundo das Trevas Resetou ali Embora que Edições A edição de 20 anos E agora a quinta edição Que eu estou lançando recentemente Tenham dado continuidade A esse mundo E isso é uma história Que a gente vai contar Em outro vídeo Certo? Mas O que acontece Esse novo Mundo das Trevas Ele atualizou o sistema E Modificou bastante o cenário Tanto é que Nessa edição Não houve Não conta nem mais Com uma edição Em sequência Desses títulos Uma edição à parte Que saíram Em vez de Vampira Máscara Saiu o Vampiro O Requiem Lobisomem Destituídos Mago Despertar E O Changeling The Lost O Changeling Os Perdidos E por aí vai Outros jogos também Seguindo essa linha Só que com Um afastamento Das linhas originais Deles Sendo algo completamente Diferente Usando Alguns temas Usando alguns pontos Desses outros jogos No vídeo de hoje A gente vai falar especificamente Do cenário Base Que é o Mundo das Trevas Em outro vídeo A gente vai falar Do Vampiro O Requiem Que foi basicamente O que o pessoal pediu Mas a gente tem que falar Primeiro do Mundo das Trevas Para poder chegar No Vampiro Requiem Por quê? Nessa edição Nessa versão O que é que eles fizeram? Eles pensaram no seguinte Quando se quer jogar Um crossover Entre magos E lobisomens Lobisomens e vampiros Vampiros e múmias E coisa do tipo Os jogos não tinham equilíbrio Eles não Eram compatíveis Entre si Embora usassem A mesma base De sistemas Mas havia um desbalanceamento Havia uma dificuldade Para você Usar Um personagem De lobisomem Dentro de uma crônica De vampiro Um mago Dentro de uma crônica De lobisomem E para aí vai Havia uma série De regras Para adaptação Uma lixa Enfim Muita coisa que Acabava não Sendo algo interessante Acabava sendo Uma gambiarra Ao sistema E que no final Não ajudava muito Na maior parte das vezes Você criava uma ficha Baseada no vampiro Ou baseada no lobisomem Para fazer um mago E por aí vai E o vampiro Ficava também muito fraco Nessas Nessas outras encarnações Para evitar que isso Acontecesse novamente E pudesse haver Uma interação Muito maior Entre os jogos Tanto Para o Narrador Que aqui se chama O mestre de jogo Que se chama Narrador Quanto para os demais jogadores Caso quisessem fazer Essa interação Criaram um sistema Base Que serviria Como base De criação Para os personagens Que seriam Magos Vampiros Lobisomem Aparições E por aí vai Certo Que é o do Storytelling Você pensa Storytelling O sistema não Era Storyteller É Mudaram o nome Do sistema Para Storytelling Mas a base Do sistema Continua sendo A mesma O que acontece Aqui Para quem Já veio Do Storyteller Conhece o Storyteller Houve uma série De mudanças Certo Eu acho que Enumerar as mudanças Nos tomaria muito tempo Vamos falar somente De Por exemplo Coisas pontuais Que Modificam o jogo Primeiramente O cenário O cenário Eles trouxeram Mais para Perto Do nosso mundo Já que As edições De Vampiro A máscara E por aí vai Eles eram Mais anos 80 Anos 90 Alguma coisinha De toque Anos 70 Que já estava Bem desatualizado Tanto é que Eles se classificavam Como um horror Pessoal Punk Gótico Enfim Atualmente Anos 2000 Não tinha tanto Mais toques Punk Você não via mais Gente com cabelo Espetado Por aí Eles trouxeram Esse Essa Essa O cenário Para mais próximo Ou seja Um Um metal Clubber Para assim dizer Um metal Gótico Um clubber Gótico Das grandes cidades E atualizaram Muita coisa De tecnologia Também Muitas coisas Desse tipo Certo Tanto é que Por exemplo Lá Sombra Não aparecia Não aparecia Em filmes Em fotos Ou em filmagens Baseadas em filmes De prata Só que acontece Anos 2000 Ninguém usa mais Fita Cassete Para filmagem Ou Rolo de filme Para fotografia Tudo digital Então Atualizaram Tudo isso Para os dias De hoje Certo A questão De sistema Em si O sistema Ele Ele ficou Mais Simples Mais fluido E Melhor escrito Alguns pontos Por exemplo Que a gente Tinha uma certa Dúvida Quando rolava Os testes Eles foram Clarificados Por exemplo Normalmente No Storyteller Você usa Dados 10 FAC Para realizar Os testes Você faz Uma parada De dados Adicionando Um atributo Mais Uma habilidade Seria uma perícia Por assim dizer Aqui Simplificou Um pouquinho Isso aqui Por exemplo Tinha situações Que você não tinha Uma perícia Adequada Para rolar o teste Então Você ficava Na dúvida Ou fazer o teste Só com atributo Ou usar uma perícia Que não Era muito adequado Ou criava Uma perícia Ou criava Alguma coisa Assim Por exemplo Eu lembro que Na terceira edição Tinha Na segunda edição De Vampiro Tinha uma Licha de perícias Extras Gigantescas Se você jogar Da terceira edição Você Tá por fora A lista de perícias Que existia Em Vampiro Era gigantesca Você ficar Você ficar Muitas vezes Na dúvida Eu vou usar O que E tudo Mas Muitas vezes Fazia muito mais sentido Você usar Dois atributos Para realizar o teste Mas a regra Não permitia isso E o livro Te deixava muito preso A regra Aí o que acontece Aqui Eles Mudaram Mudaram isso aqui Por exemplo Você pode Fazer o teste Da forma que Fizer mais sentido Ou seja Usar Um atributo E uma perícia Uma habilidade No caso Dois atributos Usar só Um atributo Só não dá Para você Rolar duas Habilidades Mas o livro Te dá A regra Não fala Em si Mas Dá a possibilidade De você Se quiser Rolar duas perícias Também para fazer o teste Se fizer sentido Vocês conhecem Por aí Falam Houve muito Falado Da questão Da regra de ouro Que o mestre Pode fazer tudo Em prol da história Vem do Mundo das Trevas Do Vampira Máscara Mais especialmente O qual As regras Importam menos Do que a condução Da história Certo Então a regra de ouro Vem daí Pelo menos A primeira vez Que a gente Botou isso Teve isso no papel No livro de regra A regra de ouro Existe ainda aqui Só que Ela não abre Tanto o leque Assim Como abria Antes Deixando a coisa Um pouquinho mais Sob controle Mas também Para não ficar Contragendo Mas como é assim Na versão antiga Era mais engeçada Aqui ficou mais Aberto Mas a regra de ouro Antes era mais aberta E aqui ficou mais engeçada Não Pera aí Ficou A regra ficou mais clara Certo E Deu mais clareza No que é possível Você modificar Sem quebrar o sistema Sem ficar um negócio Muito esquisito Certo Então E te dar Essa liberdade Controlada Dentro do sistema Ele obviamente Fala Da mesma Que antigamente Que você pode Ignorar o sistema E seguir Mas Da seguinte maneira Se algo Fizesse mais sentido Para a história Cumpra aquilo Que faz sentido Para a história E esqueça um pouquinho O sistema Ou se você não Lembrar De como fazer aquele teste Específico na hora Faça do jeito Que você achar Que faz sentido Certo Isso é bem interessante Para o narrador Para o storyteller Outra coisa Que é interessante A questão De direção Do personagem Ficou muito mais Simples Aqui As regras São bem mais Claras A questão De combate Que era Acho que era O principal Gargalo Do sistema Ele simplificou Muito o combate Por exemplo Você fazia Um ataque Um tiro Com um soco Você rolava O seu ataque Força mais Armas brancas Ou força mais Briga Destreza mais briga Enfim Ou Destreza mais Armas de fogo E você fazia Um teste De O outro personagem Para tentar Se defender Fazia Um teste Também de Briga Força mais briga Força mais Armas brancas Força mais esquiva Destreza mais esquiva Para esquivar Então aquele Que superasse O teste do outro Vencia o desafio O que tornava O jogo muito lento Porque tinha Muita rolagem de dados Muitos dados Sendo rolados Certo O que acontece aqui Você tem A mesma ideia Para o ataque Você rola o ataque E tem um atributo Chamado Defesa Que ele é baseado Na sua destreza Ou reflexo Reflexo Ou percepção Agora não lembro não Vou voltar aqui No descritivo Depois Fugiu a memória Mas é baseado Num atributo Certo Um menor Entre destreza E um outro atributo Que eu me esqueci agora Mas Isso Essa defesa Ela subtrai Dados A parada de dados De quem estiver atacando Por exemplo Se você tiver Um atacante Tiver Cinco dados Para atacar Um Digamos Uma Força mais briga Que tiver cinco dados Ataca alguém Que tem defesa Três Então a defesa Retira três dados A parada de dados De quem está atacando Então ela só vai rolar Dois dados Certo E tem também A questão da blindagem Que antes Você tomava o dano Subtraia esse dano Aliás Você fazia a rolagem De dano E Subtraia A quantidade de dano Da Da sua Constituição Você Retirava isso E Aplicava o dano Certo O que acontece Agora O cara faz Aquela rolagem Que eu falei De ataque Retira a defesa Do 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 Alvo E se ele tiver Alguma blindagem Por exemplo Colete a prova de balas Uma jaqueta De couro Grossa Tudo O valor Daquela blindagem Retira também Da parada de dados E o sucesso O que Tirar de sucesso Num dado Se torna dano A questão de sucesso Também Os testes Tudo bem Antes Você definia As dificuldades Baseadas No No Resultado Do dado Por exemplo Você podia dizer Que a dificuldade Para não Era 7 Mas você podia dizer Que a situação Era fácil Então você Diminuia essa dificuldade Para 5 6 4 Ou então Aumentava para 8 9 10 Difícil Uma certa Contagem de sucesso Para você atingir Agora Aqui não Tem Sempre a dificuldade 8 A dificuldade fixa As As condições Que melhoram Ou pioram O teste São acrescidos Ou retirados Dados Da sua Parada De dados Por exemplo Se você vai escalar Uma parede Então Você usaria Força mais Esporte Por exemplo Para escalar Uma parede Então se a parede For lisa Você perde dados Nessa parada Você teria 5 dados Para rolar também Você perderia Uma parede lisa Você perde um dado Mas você está usando Equipamento adequado Recebe dois dados Então Vai Fazer essa contabilidade De penalidades E bônus E Chega a quantidade De dados Que você tem que lançar Então você rola Os dados Dificuldade de 8 Você tem que tirar De 8 para cima Nos dados Para obter sucesso Certo? Aí a quantidade De sucesso Vai depender do teste Que você estiver realizando Mas Majoritariamente Ela não importa muito A não ser Que O teste Tenha alguma influência Nessa Nessa quantidade De sucesso Outra coisa Muito Interessante É o seguinte Por conta dessa questão De penalidades Bônus Que influenciam A parada de dados Há possibilidade De você ficar Com Zero dados Para lançar Ou dados negativos O que é que acontece? Você não pode rolar Dado Ou fazer o teste? Pode Você rola Um dado só E você tem que tirar Um 10 Nesse dado Se você tirar Um 10 Você obteve Sucesso E tem uma regra Muito bacana Que é a explosão De 10 Sempre que Em um teste Você rola Um 10 Nos dados Você pode Re-rolar Aquele dado Com o 10 Novamente E assim Ampliando O seu sucesso E melhorando O seu teste Só que acontece Nesse teste Que você só tem Um dado Para lançar Se você tirar Um No dado É uma falha Dramática É tipo uma falha Crítica No restante Dos testes Que você tem 50 mil dados Para lançar Se você tirar Um pouco importa Não vai Subtrair Não vai Gerar falha Enfim Vai importar Muito pouco Mas Sempre que você Vai lançar Nesse Um teste Com um dado Quando cai Uma falha Dramática Você se ferrou Basicamente O sistema Tem mais coisas Mais diferenças Outras coisas Que São diferentes No sistema Mas O que eu acho Mais legal Assim Indiferente Do que era antes É que Nas outras versões É que o livro Ele te dá Muita ideia Ele te emerge Muito no cenário Ele se preocupa Em explicar o sistema Mas explicar o sistema Te emergindo no cenário Te colocando lá dentro Com muitos exemplos As ilustrações do livro Não vou ler agora Mas vai aparecer As ilustrações do livro São muito boas Altíssima qualidade E Ele te emerge Muito no cenário Inclusive Tem uma sessão Aqui No final Do narrador Que ele te ensina A narrar Tem muitas coisas Interessantes Que ele te ensina Que dá pra você Usar perfeitamente Em outros jogos Por exemplo No próprio D&D Que é interessante Dá pra você usar Muitas coisas aqui Por exemplo A questão Dos vícios e virtudes No lugar Dos A questão Dos alinhamentos Eu acho que fica Perfeito Fica ótimo É um sistema Um pouco mais detalhado Um pouco mais complexo Que não dá Aquela preta no branco Que é o sistema De alinhamentos Há por exemplo Essa questão Das paradas de dados Que eu achei muito interessante Que dá pra usar Em outros sistemas Que usam Regas semelhantes Há A explosão de dados Que é algo também Muito bom Muito interessante Que dá pra usar No D&D Inclusive tem No Dragon Tem uma regra semelhante A elas No Senhores da Guerra E por exemplo As dicas que ele dá Pra você me mestrar Em um cenário De horror Horror terror Que aqui Só com isso aqui Com o Mundo das Tevas Você pode mestrar Uma campanha de Cálfago Tulo Ou uma campanha de Sei lá Supernatural Arquivo X Dá também Uma campanha Assim de Investigativa E tudo O que eu Assim Não recomendo É porque O que se fazia Muito antes Era que Usar o Vampiro Ou o Lobisomem Como um jogo De ação Eu não recomendo Ele não é feito Pra isso Ele dá um certo Suporte Porque vai ter Jogadores que Vão querer Mas não é um jogo De ação Não é um jogo De aventura De ação e aventura Tem outro jogo Mas esse aqui É um jogo Mais de suspense De terror De horror Investigativo Que ele brilha Mais nesse ponto Certo Inclusive tem Alguns suplementos Que eu acho Que são muito Legais Que eu Normalmente uso Também Pra quando Eu vou mestrar Por exemplo Que é O Antagonistas Que é O Antagonistas Certo Que o Antagonistas É como se fosse Um bestiário Entre aspas Pra o mundo das trevas Só que o que acontece Diferentemente Por exemplo De um livro dos monstros De um D&D Ou coisa do tipo Não é só fichas De monstros Pra você pegar eles E usar Não Aqui é o seguinte Ele conta Todo um contexto Que você pode usar Certas criaturas Descreve Explica o que elas são Como elas se inserem Em um mundo das trevas Como elas se inserem No cenário Como você pode usá-las Como você pode montá-las Que tipo de poderes Elas tem Enfim Ele detalha E lá No finalzinho Dá um exemplo De uma ficha Que você pode usar Mas Inclusive tem algumas coisas Que nem ficha ele dá Ele dá Toda a informação Daquilo E você monta Como você achar Que deve Pra se adequar E como você pode usar Isso na aventura Ou seja Só com o que tiver aqui Dá pra você montar Uma aventura Muito bacana Com criaturas Sobrenaturais Basicamente Aqui são criaturas Sobrenaturais Que dá pra você Utilizar na sua campanha Embora que fale Também Muita coisa De Não só De criaturas Sobrenaturais Mas também De outras coisas Que podem Servir como antagonistas Por exemplo Caçadores de monstros Caçadores de vampiros Por exemplo Também Seitas Seitas Esotéricas Ou coisa do tipo Culto ao caos Culto a Deuses antigos Entidades cósmicas Esse tipo de coisa Assassinos Serial killers Essas coisas assim Que se encaixam No mundo Das trevas E outra coisa aqui Que eu acho muito bacana Que eu também uso bastante É o lugares misteriosos Porque eles são Minicenários Por exemplo Tem um hospital Psiquiátrico Uma lagoa Uma universidade Que são lugares Que você pode Encaixar aventuras Lá dentro Desses minicenários Você está com Um pouquinho de Preguiça Sem tempo Para montar um cenário Para a sua aventura Você pode usar Os que são apresentados aqui Eles são bem detalhados Inclusive tem NPCs Ficha de NPCs Sub-sistemas Para você Rolar alguns tipos De testes específicos Naquele cenário É muito bom Tanto antagonistas Quanto lugares misteriosos Eles não são Tanto livros De sistemas São livros Para você Gerar ambientações E gerar aventuras Então o que acontece O antagonistas Eu acabo Aqui O antagonistas Muitas vezes Eu acabo usando ele Para criar Vilões Antagonistas Para as aventuras Por exemplo Eu mexei em Nebula Ano passado Eu usei Uma ideia de antagonista Aqui do antagonistas Para fazer O meu Vilão da aventura Um dos vilões Da aventura E lugares misteriosos Eventualmente Eu também uso Ideias De cenários Que podem ser interessantes Para os jogadores Explorarem Algum mistério Coisas do tipo Certo Bem Esses livros Que eu falei Aqui Eles saíram Aqui no Brasil Entre 2007 E 2008 Já faz um tempo Já mais de 10 anos Eles são um pouquinho Difíceis de você Encontrar atualmente Certo São muito legais Mas são um pouquinho Difíceis E quando você encontra É normalmente Lá no instante virtual Grupos de facebook De venda de rpg Que eu falei Num vídeo Que está aqui No card Aqui em cima Certo Aqui em cima Está o card Que eu falei De onde comprar RPGs antigos E também Muito provavelmente Você não vai achar Eles baratos Eles são muito Procurados Eventualmente Você vai achá-los Em cerbos Ou em contos Também Vez por Alguém Eu vejo alguém Mestrar aventuras Usando esse Esse cenário Certo E tem um Se você for procurar No exterior Saiu uma segunda edição Do Chronicles Chamado Chronicles of the Darkness Que é os Chronicles Das Trevas Pela Onyx Path Ele está muito legal Está muito bom também Dá para você jogar Uma boa Se você manja inglês E curte Tem Venda em pdf Também Ele está muito legal Eu não tenho físico Eu tenho pdf Comprei o pdf Mas O Chronicles das Trevas Ele Tanto a versão Primeira edição Quanto a segunda edição São jogos muito bons Infelizmente Você não vai achá-los O segundo edição Em português E a primeira edição Você tem em português Mas Ele É um pouquinho Chato de encontrar É um pouquinho caro Mas Compensa Se você quiser jogar Um jogo Mais sombrio No mundo atual É um jogo Que vale muito a pena É No próximo vídeo No próximo vídeo Vamos falar sobre O Vampiro a mascar Não Vampiro a mascar Desculpe O Vampiro Hacking Que Complementar O pedido Da galera Certo Então Num calor danado Aqui no Ceará Eu vestido No mundo das trevas Como o pessoal Gostava de jogar De sobretudo De jaqueta de couro Óculos escuro Todo mundo de preto Né É Se você gostou Deste vídeo Quer Ouvir mais jogos Sobre jogos Mais antigos Que saíram Aqui no Brasil Temos um bocado De jogos Ainda Para falar Coloca nos comentários Aqui Do vídeo E nas nossas redes sociais Também Qual jogo Que você quer Que a gente fale Também Comente mais um pouco É Não deixe de Se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito É Curta esse vídeo Também Para dar aquela força Para nós E nos siga Nas nossas redes sociais Que estão passando aqui Ao lado Beleza No mais Muito obrigado Um forte abraço E temos um abraço especial Para alguém Que vai aparecer aqui No final do vídeo Valeu pessoal E até mais Tchau